Gente, eu vou começando a arrumar minha cozinha a lenha. Começando a arrumar, gente, ó. Já tirou toda a bagaceira daqui. Aí vai tirar essa pia, né? Porque antes aqui era tudo. Tinha aquele fogãozinho a lenha, que eu sempre mostro nos vídeos pra vocês. Aqui é a piazinha, né? Que antes eu usava a lavanderia, que fica aqui. Aí, gente, vai mudar tudo. Vai ficar muito bonito. Acompanha aí, ó. Aqui, ó. Como é que eu já tô fazendo aqui, ó. Vendo? Hoje, 30 de maio. Vendo, gente? Com paciência, com determinação. Coragem, medo, né? A gente às vezes tem medo de... Ai, gente, será que eu vou ter dinheiro pra comprar tudo isso? Mas nunca falta. Deus é bom. Aqui, gente, vai ser a fossa de... De água. Meu marido fez essa provisória. Mas você vê, ela não tá, né? Filtrando. Aí aqui vai ser a fossa da água. A fossa de... E pegar as águas, né, gente? Porque vocês veem, o terreno, ele é inclinado de lá pra cá. Se não, a gente colocaria todas as águas pra ir lá nas bananeiras. Mas aí o pedreiro nível, ele olhou aqui e falou que não, que não vai. Que ali, ó. É mais baixo, né? Onde o cano tá ali. Esse tanque aqui, ele vai ser coberto. E aqui, gente, eu vou fazer um dia aqui bem legal, ó. Sim. E aqui, eu vou plantar uma árvore bem aqui, ó, gente. Bem aqui. Uma árvore que não influencia a raiz dela em nada. Principalmente aqui na cisterna. É. Pra dar sombra, né, assim de tarde. Eu queria fazer, eu quero fazer, assim, porque é uma coisa que eu gosto muito. E sempre dá sombra, né? Eu gosto de dar sombra. Então, eu quero plantar aqui, pé de mamão e pé de andu aqui. Só que os andus, eles depois ficam, né, feios. Mas é uma árvore boa e que põe frutos, né? Ó os pés de mamão como estão. Então, gente. Voltando aqui. No diário da obra. Aí, ó. Vai ficar legal ali. Eu vou fazer aqui a... A área de serviço. Aqui vai colocar pia. Tanquinho. Tal. Como eu não gosto que fique nenhum quarto sem sol. Eu ainda vou ver como vai ser essa cobertura aqui, gente. Porque eu quero que tenha sol. Ali vai ser o meu closet. Aqui daqui até lá. Vai levantar depois, tal. E é assim, gente. Vocês veem aqui como é que é a coisa. Depois eu vou ver como é que vai ficar aqui a cobertura total. Porque eu não quero... Já estão dizendo, ah, vai escurecer a cozinha. Eu não quero que fique nada escuro. Mas eu tenho que pôr ali aquele pega-ladrão. Então, eu vou gastar com pega-ladrão e tal. Então, a área de serviço, o melhor lugar é aqui mesmo. Aí eu vou dar um jeito de ali, ó, ali, ter um solzinho para a janela. Eu já estou aqui com uma ideia. Se der certo, vocês vão ver. E é assim, gente. O fogão vai ser aqui. Com o forno. Ainda estou para pensar se vou botar a churrasqueira junto. Engraçado que sempre eu tive ideia que fosse aqui o fogão. Mas só que a gente foi ver aqui direitinho. Não dá. Fica bem legal que seja ali, assim, ó. Aí essa pia, ela vai ficar aqui, ó. Vindo? Essa pia, ela vai ficar aqui. E aqui vai subir esse piso. Vai nivelar. E aí, pronto. Tá bom? Legal, né? Pedir a Deus que me ajude, que dê tudo certinho. E que ele seja sempre louvado por toda essa coragem. Pela condição financeira que ele me dá. Sabe? Pela paciência, pelos ensinamentos. Tem mais de um mês que eu parei aqui a obra. Porque eu preciso dar uma respirada. Precisava eu pensar o que era a prioridade. Depois do reboco, o que é prioridade? Então, eu vi que a prioridade era isso, né? A gente transita por aqui. Eu vi que a prioridade era aqui. Porque com o meu fogão a lenha, eu economizo gás. Vocês sabem que eu já fiquei aqui. Quando eu cheguei pra aqui, eu cozinhava na trempe no chão. Porque eu achava gostoso demais isso. E aí, gente, o pedreiro aqui fazendo a cisterna e tal. E eu vinha pra cá. E eu passei seis meses sem comprar o gás. Depois, gente, eu passei mais quatro meses. Enfim, na cidade eu comprava um gás todo mês. Aqui eu demoro três meses, quatro. Quando eu acendo o fogão, é isso. Três meses, quatro meses. Porque é gostoso. Não me dá trabalho. Eu amo. Eu me sinto feliz, sabe? A gente se sente, assim, um pouco natural. E aí, é isso. Eu cozinho um quilo de feijão, guardo, empim, bato. Essas coisas assim, né? Não é todo dia. É as coisas que gastam mais gás. E aí, gente, que Deus seja sempre lavado.